Fala galera, aqui quem fala vagabos humanos com mais um vídeo de Fortnite E é o seguinte, hoje de manhã foi liberado os desafios da décima semana dessa temporada Então se você completar todos os desafios da nona e também da décima semana Você já consegue liberar na sua conta o estilo sombra ou espectro do Midas Mas é claro, assim como todas as outras skins, você vai ter que fazer um desafio final para então liberar esse novo estilo aí na conta Olhem só, se você escolher o lado sombra, vai ser para você entregar duas armas lendárias para caixas de entrega sombra E se você escolher o lado espectro, é para você entregar duas armas lendárias para as caixas de entrega espectro Então olhem só, você encontra essas caixas espalhadas pelo mapa inteiro, como dá para ver aí na tela E os locais que você encontra com mais facilidade são esses aqui Olhem só, você encontra quatro caixas lá no parque agradável, duas de cada equipe Em Alameda Arborizada você também encontra quatro caixas, lá no Pântano Gloop, na Cidade da Cordilheira, Lago da Preguiça, Via do Varejo, Doca Desleixada Lá no Chaminé Chamuscantos você também encontra quatro caixas e também na Fazenda Frenética Então esses são os locais que você encontra mais caixas de entrega sombra e espectro para fazer o desafio E uma dica para você fazer o desafio, encontrar duas armas lendárias o mais rápido possível É você fazer no modo Equipe Tumulto, já que no modo tem somente armas raras, épicas e lendárias Então é muito mais fácil você encontrar armas lendárias E lembrando que tem que ser armas lendárias, possivelmente o Guarda-Chuva Kingsman não conta aí nesse desafio Mas lembrando, você não precisa fazer na mesma partida Você pode entregar uma arma lendária em uma partida e outra arma lendária em outra partida Assim você competa de uma forma mais rápida também, ok? Nesse vídeo de fundo, como demonstração, eu encontrei duas armas lendárias Então se você escolheu o lado sombra, é para você entregar nessas caixas de entrega sombra, que tem o símbolo da sombra E se você escolheu o estilo espectro, é para você entregar as duas armas lendárias na caixa de entrega espectro, ok? Lembrando então que você pode encontrar essas caixas espalhadas pelo mapa todo Então você não vai ter dificuldade em fazer esse desafio, beleza? Então é isso, mano, se você gostou do vídeo e de alguma forma te ajudou Deixa o likezão aí porque não custa nada e me ajuda muito mesmo Então é isso, mano, aquele abraço Se vemos no próximo vídeo, valeu, falou-se e eu fui!